Explica pra gente qual a intenção exata desse projeto, como que seria essa adoção temporária. Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a lei do Família Acolhedora é o que existe de mais moderno em termos de acolhimento hoje, nos países de primeiro mundo e hoje trazendo para Goiânia. Essa lei, ela foi construída a quatro mãos, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Prefeitura de Goiânia e agora está sendo implementada para dar oportunidade àquelas famílias que querem acolher uma criança que teve o seu direito violado, foi afastada do convívio familiar, para garantir e proteger os seus direitos, para que essa família possa também acolher ela enquanto o processo de adoção dela é concluído no juizado da infância e da adolescência. Mas aí, deixa eu, porque eu acho que eu ainda não entendi muito bem. A família que já está naquele processo de adoção dessa criança, até que o processo seja concluído, a família vai conseguir adotar, se é que a gente, entre aspas, informalmente, seria mais ou menos isso? É a mesma família que já está no processo de adoção? É, Manuela, são dois processos diferentes. Um é o processo de adoção que ele ocorre normalmente, o procedimento dele dentro do juizado. E o outro é a possibilidade das famílias que se inscreverem na plataforma digital da Prefeitura de Goiânia, com o intuito de acolher temporariamente, por um período podendo chegar até dois anos, ela possa dar um local familiar para essa família. Porque o que acontece, Manuela? Por mais que a criança foi, às vezes, violentada, teve os seus direitos obstruídos, não garantidos, ela ainda assim sente o âmbito familiar, ela sente falta do âmbito familiar. E essa lei do Família Acolhedora visa justamente não deixar que essa criança fique apenas em uma instituição de acolhimento institucional, mas garanta a ela também, enquanto esse procedimento de adoção dela finaliza, ela possa estar com uma família temporária, convivendo ali com a rotina familiar e absorvendo todo o amor e carinho que aquela família se dispõe para com essa criança. A intenção é realmente muito bacana, essas crianças precisam disso, precisam desse ambiente, sem dúvida alguma, até porque a gente sabe que o processo de adoção no Brasil, ele é muito burocrático, né? Demora anos e a gente defende essa burocracia, porque é uma burocracia que avalia todo o histórico da família que vai adotar, justamente para que essa criança não sofra nessa nova família. E aí a minha preocupação é, essa adoção temporária também vai haver essa burocracia na escolha dessa família? Porque qual que é a minha preocupação? Então, mas é eu que como mãe, a minha preocupação é, então tá, a criança está lá para ser adotada e está na fila, por exemplo, há anos para ser adotada e vem uma família e quer adotar temporariamente. Só que se essa família, Deus que me perdoe disso, mas e se essa família tem uma intenção ruim? Essa criança que já passou por tanto sofrimento na vida vai sofrer de novo na mão dessa família, né? Então, a minha pergunta, a minha preocupação é, também vai haver uma burocracia, uma exigência, uma rigorosidade muito grande em cima dessa adoção temporária? Porque o cuidado, ele tem que ser extremo com essas crianças, né? Exatamente, Manuela. Pensando em todas essas situações que podem acontecer, a lei do Família Acolhedora foi construída a partir de psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, Ministério Público, a Defensoria e o próprio Juizado da Criança e do Adolescente. O que que vai acontecer? A família que tiver o interesse de acolher temporariamente essas crianças, elas vão se inscrever no site da Prefeitura, preencher ali as suas informações, vai validar esses documentos na loja de atendimento fácil da Prefeitura de Goiânia. A partir daí, ela é direcionada para uma equipe técnica com psicólogo e assistente social para identificar o perfil dessa família e também o perfil da criança que está para ser acolhida. Então, esse trabalho, ele é todo técnico, tem todo o acompanhamento da equipe técnica, né? De visitas, entrevistas e isso vai facilitar muito. E a partir desse momento que a equipe técnica identificar a família e a criança com o mesmo perfil, ela encaminha para a Defensoria e a Defensoria dá aí, então, autorização para que esse acolhimento familiar seja feito o quanto antes. Então, ele é um procedimento que não é tão burocrático, mas ele é muito técnico e muito qualificado. Cuidadoso, né? Exatamente. Acho que isso é o principal. Só para a gente finalizar, secretário, quantas crianças estão participando desse projeto? Como que essas famílias podem participar? Você já disse, tem que entrar no site, né? Você tem um site para passar para a gente? Porque provavelmente tem muita gente assistindo e que já ficou interessada, né? Exatamente, Manuela. Esse programa garante aquelas famílias que, porventura, perderam algum filho, não puderam ter filhos, mas tem muito amor e carinho para dar para essas crianças que estão em vulnerabilidade. Nós temos hoje, na nossa instituição de acolhimento, né? No abrigo Niso Prego, aproximadamente 25 crianças, sendo essas 25, 6 recém-nascidos. Então, todas essas crianças, a partir do enquadramento do perfil familiar, das famílias que se predispõem a acolher, já podem aí encaminhar ao juizado para que possa ser realizado esse acolhimento temporário. Então, o site é no site da Prefeitura de Goiânia, né? Você vai clicar no link que tem no próprio site da Prefeitura, o link do Família Acolhedora, vai preencher todos os dados e aí você vai ser direcionado para a validação dos documentos na loja do Atende Fácil e depois o encaminhamento para a equipe técnica fazer as entrevistas e o perfil de cada família para cada criança. Maravilha, secretário. Obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela explicação, que assim como eu acho que muitos pais em casa ficaram também curiosos para saber um pouquinho mais disso, mas realmente o projeto é muito bacana e esse cuidado, ele é fundamental.